Ei, madone de corno, eu gostaria de saber qual o projeto para os homens corno abandonados. Você que levou chifre, está no meio da rua, está no barzinho, não reage, vem para o sindicato, tem um albergue. O albergue é dois dias para ficar aqui no albergue, certo? Aí vai ter café da manhã, almoço e jantar. Depois de dois dias a gente tem que depois ver você, porque o homem só tem duas mulheres. Ou é a mãe, ou a esposa. Aí levou chifre, vem para cá para o sindicato, você fica no albergue, vai ter uma belixezinha de madeira para você dormir. E com dois dias eu tenho que me envolver você. No corpo, não volto no outro. Bote no corpo. Contido. Não contido. 19,019.